Bom dia pessoal, estou aqui com uma pessoa muito legal, muito bacana, amiga mesmo, faz tempo que eu não vejo ela também, estava pouco afastada do Canidé e ela trouxe até um presente para o nosso Museu Histórico da Portuguesa, a Ana Vitória, amiga, colaboradora do SOS, tudo começou com ela também, lá atrás, quando a gente ajudou muito a Portuguesa. Ana Vitória, o que você trouxe para a doação para o Museu Histórico? Bom, eu trouxe uma tapeçaria, olha, uma tapeçaria que eu ganhei de presente de um primo, né, o meu primo, o Martinho, que é Marquinhos da Leões da Fabulosa, ele me deu, falou, não, isso aqui, Vitor, eu dou para você essa tapeçaria. E agora, olhando essa tapeçaria lá em casa, eu falei assim, não, essa tapeçaria deve estar num lugar onde todo mundo, né, quem é torcedor, que vai visitar o museu, deve ficar. Então, eu trouxe aqui para a gente colocar lá no museu, Arthur. Então, em nome da Associação Portuguesa de Esportes, em nome do nosso Museu Histórico do Canidé, a gente agradece de coração. Um abraço. Um abraço também para vocês. Um abraço. Um abraço. Obrigado.